Olá meus amigos e amigas amantes das abelhas nativas sem ferrão. Queria mostrar um pouco para vocês a floração de primavera que iniciou aqui no Oriente Médio, em Israel onde estou morando. Olha só essa linda floração repleta de abelhas coletando pólo e neve. Não sei qual espécie é essa, mas realmente deixa as nossas praças mais envelhezadas. Um grande abraço a todos. E aí 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 E aí